Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu trouxe para vocês sabão caseiro de limão e detergente de limão e água sanitária. Super fácil de fazer, ficou super duro. Bem rápido, uma receita que engrossa rápido, dá o seu resultado que você quer. Para você lavar a louça, lavar a roupa, é um sabão maravilhoso, que vai poucos ingredientes e também vai pouco óleo. Com apenas um litro você faz a receita, pode fazer para você, pode fazer para vender. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe minha receita e vamos para os ingredientes. Pessoal, aqui dentro da minha bacia tem 160 gramas de soda, 96 a 99, com 200 ml de água, temperatura ambiente. Vou dissolver essa soda. Agora pessoal, vou colocar um litro de óleo usado, ó, a minha canequinha pessoal é de 900 ml, tá? Eu pus aqui um pouco e o restante aqui de um litro tá aqui, tá? Agora vamos mexer essa soda com esse óleo, tá? Uns dois minutinhos. Já mexi, agora vou colocar 50 ml detergente de limão e suco de um limão, tá pessoal? Pode ser qualquer limão aí que você tem aí na sua casa, tá? Dá uma mexidinha assim ó, e vou colocar 100 ml de água sanitária, tá? Agora vamos mexer até engrossar o nosso sabão, tá? Pessoal, meu sabão já engrossou ó, fui mexendo, mexendo, até engrossar. Vou despejar na minha vasilha, tá? Se vocês quiserem deixar menos grosso, vocês podem deixar, tá? Que ele engrossa rápido, parecendo até um doce, né? Agora é só ajeitar na forminha, tá? E vamos esperar endurecer, e a hora que endurecer, eu volto mostrar o resultado pra vocês, tá? Pessoal, meu sabão já secou ó, como vocês estão vendo, ele tá ó, como eu deixei no sol ó, desse lado ele ficou branquinho ó, como ficou pra baixo, ele tá secando ó, esse lado aqui tava pra baixo, então ele não ficou branquinho ainda, mas ele vai ficar branquinho ó, super duro, tá? Bem fácil de fazer, é um sabão maravilhoso aí pra lavar roupa, louça, pra você vender, faça aí, comente aí que eu gosto que vocês comentem, deixe seu joinha, compartilhe, e Deus abençoe a todos, e fique todos com Deus!